e a lbff já tá quase na reta final e se não me engano só falta uma semana para acabar para fechar para escolher os 12 melhores time para ir para ir jogar final então por isso decidi trazer para vocês aqui mais um vídeo de sensibilidade de alguns pro players fala aí rapaziada mostra aqui no vídeo de hoje como de sempre eu trouxe aqui mais sensibilidade de alguns jogadores eu queria trazer sensibilidade dos dois que estão MVP os cinco se não me engano os cinco que estão MVP mas não consegui encontrar a sensibilidade de alguns porque alguns não fazem live não tem canal no YouTube então fica muito difícil até entrar em contato com alguns mas não consegui então por isso escolhi alguns jogadores que se destacaram muito e botei aqui então espero que gostem do vídeo porque as sensibilidades esses jogadores são jogadores de alto nível então é bom se inspirar neles pegar o que eles fazem de melhor e tentar copiar então por isso eu trouxe a sensibilidade sabemos que sua sensibilidade não serve muita coisa mas com o treino se você vai treinando com a sensibilidade e vai se ajustando um dia com o treino duro você chega lá mas antes disso não se esqueça de deixar o teu like e se inscrever no canal porque isso me ajuda muito e rumo a cinco mil inscritos ainda estamos em 2000 mas bora lá rumo a cinco mil inscritos vocês me ajudam muito e eu vou ajudar vocês em tudo que eu puder também deixa nos comentários em baixo qual é o jogador que você quer ver aqui que eu vou tentar trazer no próximo vídeo valeu aí até a próxima e aí muito cando muito cando muito cando 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 de jeito passando olha muito cando cando jeito eu passo a roupa Eu vou jogar direita, eu vou jogar direita. Tentei comigo, tentei comigo. Tentei comigo, tentei comigo, tentei comigo, tentei comigo. Tentei comigo, tentei comigo. Tentei comigo, tentei comigo, tentei comigo. 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 Tentei comigo, tentei comigo.